A primeira coisa que você vai precisar vai ser de uma tampinha de um cotonete, esse cotonete que eu não vou utilizar, vou utilizar um cotonete sem a parte inferior de algodão, tá vendo? Olha o meu mostrimento para vocês, você pode usar um estilete para fazer um furinho para você encaixar o cotonete, a pressão mesmo. Agora está uma sacadinha, para vocês poderem fazer, você vai entortar ele em um ângulo de 90 graus, você pode apertar nele assim, pois assim você está controlando a vazão, quanto mais inclinado ele estiver assim, menos água ele vai botejar, quanto mais ele estiver assim, mais água ele vai botejar, tá vendo? Então isso aqui é para a gente poder realmente regular aí o patch, você pode usar uma garrafa do tamanho que você tiver aí. Basicamente a gente tem que fazer um corte em formato de cruz, essa parte na lateral, para a gente poder prender o suporte, ok? Então aqui eu vou utilizar um pedacinho de arame mesmo, eu estou usando arame de construção, você pode usar um pedaço de fio que ficou mais conveniente aí para você, para a gente poder utilizar aqui o suporte. O interessante do arame é que fica mais fácil de você passar aqui ó, no buraquinho. O que eu vou fazer, você pode dobrar ele assim, para ficar mais bonitinho, o que eu vou fazer? Vou pegar ele e vou colocar assim, bom que você não tem um perigo também de machucar a sua mão, tá vendo? Outra dica super importante de poder se utilizar aí, é utilizar o carvão, o carvão ele vai ajudar a eliminar o cloro da água, então eu vou colocar aqui os pedacinhos de carvão no fundo dele, você pegar um pedacinho de fundo de carvão mesmo, para você poder adicionar aqui ó, já foi, agora eu já posso enroscar a tampinha aqui, o sistema vai ficar assim né, o sistema vai ficar nesse funcionamento aqui ó, o carvão aqui na parte inferior e o gotejador que a gente vai regular nessa parte aqui, então vamos colocar lá na nossa plantinha para a gente poder ver. Só vou colocar aqui no meu pezinho de jabuticaba, lembrando pessoal que a jabuticaba ela adora a água no furo que eu mostrei para vocês, agora eu vou ajustar a pressão do sistema de gotejamento, olha só aqui tá um pouco mais rápido, mas você inclinando ele aqui para cima e torcendo você consegue fazer que ele fique mais lento, se você descer ele vai ficar bem mais rápido, tá vendo? Aqui eu vou ajustar para ele ficar realmente mais lento. Fantástico né pessoal? Tchau.